Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim falar de um assunto que é basicamente uma opinião que eu venho mudando com o tempo e eu queria compartilhar com vocês qual é essa opinião, né, e por que ela tem mudado. Bom, eu acho que hoje em dia, como a gente tá muito mais em contato, né, com redes sociais, com pessoas de corpos perfeitos, vidas perfeitas, entre aspas, né, e pessoas que tentam influenciar a gente o tempo todo, não no lado negativo, mas que, né, tem características e que influenciam a gente inevitavelmente, principalmente mulheres e adolescentes, geralmente, a gente tende a ser influenciado a fazer certas mudanças na gente que nem sempre a gente quer, a gente só acha que a gente deveria querer. Já falei um pouco sobre isso aqui quando eu falei sobre autoconhecimento, né, da gente se conhecer pra saber as nossas reais vontades, mas enfim, sobre cirurgias então, né, desde que eu assisto blogueiras, isso já faz uns seis anos, mais ou menos, que eu acompanho blogueiras em geral, tem coisas que elas fazem que a gente acha que a gente tem que fazer também. Então a gente vê, vê que ficou bonito, vê que ficou perfeito, vê que ficou mais dentro do padrão e mais ideal, e a gente acaba querendo fazer também, porque a gente quer ser daquele jeito, a gente tem que ter aquilo pra bastar, pra ser o suficiente, pra ser bom o bastante. Então, eu vim listar pra vocês coisas que eu já quis fazer, que já foi, tipo, minha meta de vida, por algum motivo não deu certo e hoje em dia eu não quero mais fazer, principalmente cirurgias, né. Primeiro, a cirurgia é óbvia, né, a grande maioria das mulheres no mundo querem fazer, é pôr próteto de silicone nos peitos. Então, eu vejo que a grande maioria das pessoas, na minha volta, que fala que quer pôr, não necessariamente ela sente que quer por vontade própria pôr, mas é mais pela opinião das pessoas, é mais pela opinião dos outros, os outros vão achar bonito, ela vai chamar mais atenção. A maioria tem, então virou um novo padrão. Isso era um grande motivo de eu ter vontade de pôr, claro que eu fui dissecando isso, né, pra entender hoje quais as razões, né, quais os motivos principais de eu ter aquela vontade. E eu vejo que era assim, eu abri o meu Instagram, seguia várias blogueiras, influencers, aquelas meninas do Instagram perfeito, modelos e tal, e eu via que todas tinham colocado silicone, todas, 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 todas. Então, as roupas ficavam, era pra mostrar biquíni, maiô, blusinha, top, cropped, tudo que elas usavam era de uma maneira que ressaltava aquilo e que ficava, né, aquele corpo perfeito porque tinha colocado silicone. E aí eu vi que virou uma moda, realmente, não é, é, todo mundo começou a pôr, era como se fosse uma regra. Você é blogueira, você tem dinheiro, você é influencer, você tem que pôr. E isso foi entrando na minha cabeça de uma forma muito enraizada. E eu falei, eu tenho que pôr, eu sou muito magra, eu quase não tenho peito, então vou ter que colocar pra ficar com o corpo perfeito, pra ficar do jeito que aparece nas fotos, que é perfeito e tal. E aí, com o tempo, eu fiquei pensando, meu, eu morro de medo dessa cirurgia. Deve doer demais a recuperação, porque eu vi todos os vídeos sobre o assunto. É muito caro, é um dinheiro muito alto pra investir numa coisa que a gente não tem certeza. Então, eu fui juntando essas coisas, fui procurando o real motivo de eu querer pôr, e aí eu cheguei à conclusão, recentemente, não faz nem um ano, eu acho, de que eu não quero pôr silicone. Eu não tenho uma vontade por mim mesma, Nicole, eu quero pôr silicone? Não quero. Não é, é pelos outros, seria pelos outros, pelo que os outros iriam achar, pelo como os outros iriam me admirar e como os outros iriam me ver. Então, eu descobri que não era uma vontade minha e eu desisti de pôr. Pode ser que amanhã eu mude de ideia? Pode. Pode ser que amanhã eu coloque? Pode. Pode. Mas, se eu tomar essa decisão, com certeza vai ter partido do princípio de que é a minha vontade, eu vou ter conseguido analisar de forma fria se é o que eu quero de verdade ou se eu tô fazendo aquilo pelos outros. E isso já me deixa tranquila, porque eu sei que eu posso mudar de ideia e tomar qualquer decisão no futuro, porque eu sei no que eu vou me basear, que vão ser vontades reais. Desde que eu comecei a me amar de verdade, sabe? Amar cada centímetro do meu corpo, eu comecei a ver ele como uma coisa muito mais minha, sabe? Uma coisa que eu quero cuidar. E aí, essas coisas agressivas pra mudar o meu corpo do que ele é natural e transformar numa coisa nova, tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer isso. Realmente tem que ser uma coisa que a gente sente que é da gente, sabe? Que partiu da gente e que a gente faria aquilo independente de qualquer influência externa. Outra coisa que eu sei que vocês vão querer me matar quando eu falar é rinoplastia. Eu já quis fazer rinoplastia. Mas me calha, não precisa, gente. Eu sei, hoje eu sei que não precisa. Eu vou até dar um zoom aqui pra eu explicar isso pra vocês. O meu nariz, ele sempre foi perfeitinho. Quando eu era mais nova, ele era muito mais bonitinho ainda. Ele é lindo, mas ele era melhor. E nariz nunca para de crescer, não é mesmo? E eu sou descendente de italiano. Então, né, a gente já sabe que tem nariz ali. Só que com o tempo, ele foi aumentando aqui, ó. Essa foi ficando mais gordinha, essa parte da frente. E foi crescendo um calombinho aqui. Eu vou ficar bem de lado pra vocês verem. Não sei se vocês conseguem ver. Um mini calombinho aqui. Aí ele foi ficando um pouquinho curvadinho. Isso não existia. Esse calombinho aqui era reto. E aqui não era assim. Ele era bem arrebitadinho. Ele era bem, tipo, fininho e pontudinho, né? Um dia, um passado. Então, quando eu fui vendo que ele foi criando isso aqui. E foi aumentando aqui e tal. E também porque... Às vezes eu via foto minha muito de perfil. E ficava uma coisa enorme. E eu lembro, quando eu tava na escola. Um menino que ele tinha uns seis anos. Sei lá. Era uma pestinha, assim, sabe? Ele queria me zoar. Daí eu lembro que ele começou a me chamar de nariguda. Meu, naquela época eu devia ter uns 13, 12, 13 anos. Meu nariz era uma coisa mais linda do mundo. Só que ele sempre foi um pouquinho grande. Não é grande. Mas ele sempre foi um pouquinho pontudo, assim. E eu acho que na cabeça do menino, ele achava o nariz grande. E eu nunca tinha parado pra pensar no meu nariz. A partir do dia que aquele menino começou a falar. Ele passava correndo, assim, por mim. E gritava na nariguda. Eu comecei a me importar com aquilo. Eu era muito nova. Então eu comecei a reparar. Eu falei, nossa, vou ter que diminuir. Vou ter que tirar aqui, tirar aqui, tirar aqui. E ele não parou de crescer nunca. Até hoje, né? Ainda, às vezes, eu olho e falo, caraca, que nariz. Porque aqui, ó. Quando eu olho no espelho sem maquiagem de frente, aqui. É bem gordinho. Por muito tempo isso me incomodou. Eu falei, não. Vou fazer uma rinoplastia. Vou mudar esse nariz. Só vou raspar aqui. É o que eu quero. Raspar e tirar um pouco aqui. Aí, isso faz tempo. Aí eu fiquei, fiquei, fiquei. E vi vídeo. Vi, né? Na internet. Pesquisei, pesquisei, pesquisei. E com o tempo foi passando. E eu fiz aquele mesmo esquema de me conhecer. Pensar igual eu pensei no silicone. Eu falei, meu. Eu não preciso ter o nariz igual fulana tem. Igual aquela menina tem. Todas as blogueiras estão fazendo rinoplastia. Mesmo sem precisar algumas. E estão ficando com o nariz tudo igual. Todas com o nariz querem ficar com o mesmo nariz. Eu não preciso. E aí eu comecei a pensar. Eu gosto do meu nariz. Ele não é do jeito que elas... Do jeito que é o nariz delas. Meu nariz não tá do jeito que tá ficando o delas depois da cirurgia. Mas eu não quero necessariamente que fique igual. Eu gosto do meu nariz. E aí eu fui começando a repudiar essa ideia da rinoplastia. Eu falei, meu. Como que um dia eu quis me submeter a um negócio desse. Cortar, raspar. Que vai inchar, vai dar ponto. Vai sangrar, vai machucar o meu nariz. Pra eu alterar uma coisa que na verdade não me afeta tanto assim. Seria pelos outros também. Eu iria fazer essa cirurgia pelos outros. Ah, vão olhar e vão pensar que no nariz... Nossa, o nariz dela é perfeito. E eu não quero mais agradar os outros, sabe? Bom, uma outra cirurgia que eu já quis fazer. Só que essa não era pelos outros. É o seguinte. Eu tenho uma coisa chamada hiperhidrose. E pesquisa aí. Joga no Google pra você entender melhor o que é. As minhas mãos, principalmente. Pé não. Axila nem tanto. Nada transpira tanto. Mas as minhas mãos, quem me conhece. Sabe que elas são... Eu tinha um amigo no Japão que me chamava de sapinho. Era um apelido carinhoso, acreditem. Então, é tipo a mão de um sapinho, sabe? É molhada, é úmida o tempo todo. Ela é gelada o tempo todo. E agora ela está gelada, por sinal. Mesmo sem estar frio. E mesmo sem ter algum motivo externo. Ela está sempre meio gelada. Às vezes muito gelada. E sempre muito úmida. Quando eu seguro um celular, por exemplo. Eu coloco a minha mão aqui e seguro ele aqui. Às vezes escorre suor. Já aconteceu de escorrer aqui. Eu nunca deixo as pessoas verem isso. Porque o tempo todo eu estou secando lá na calça. Passando o celular na roupa e tal. Mas sempre que eu seguro o celular aqui. Ele fica embaçado aqui de umidade. Porque a minha mão soa o tempo todo. Então, isso me incomodou muito já. Porque principalmente coisa de digital. Eu na academia agora é por digital que entra. Às vezes eu fico muito tempo lá. Tentando, tentando, tentando. Quando eu fui tirar a habilitação, eu tinha que ficar tentando. Na imigração lá na Irlanda, eu tive que ficar tentando. Ele tem que desistir às vezes da minha digital. Porque não vai porque a mão está úmida. É só ela estar levemente úmida que não pega digital alguma. Então, isso me incomodou. Eu tinha um pouco de vergonha. Às vezes eu dar oi para a pessoa e amolhar a mão dela. Às vezes eu apoio a mão em um vidro. Em uma porta, alguma coisa e fica molhado. Então, isso me incomodou muito por um tempo. E eu descobri que tinha como fazer uma cirurgia. Aí eu comecei a pensar, não. Minha meta é fazer a cirurgia. Só que com o tempo, eu fui pensando, ah, não quero fazer uma cirurgia para isso. Me incomoda às vezes e tal. Mas sabe quando você começa a olhar para coisas em você que algumas pessoas acham que é um defeito e que você já achou que era um defeito. E você começa a ver aquilo como uma característica sua. Então, eu penso assim, meu, isso sou eu. As pessoas me conhecem assim. Muita gente sabe, nossa, a Nicole, eu sei que é... Por exemplo, uma pessoa que me conhece bem, eu falo, ah, Nicole, eu sei uma característica dela. A mão dela é úmida o tempo todo. Não para de transpirar aquela mão. Então, assim, pode ser um defeito para algumas pessoas, né? Pode ser uma coisa ruim. Mas eu comecei a ver com uma coisa minha, sabe? Tipo, é meu, sou eu, isso sou eu. Eu não quero mudar isso. Tem coisas que eu poderia querer mudar, não tem problema. Mas essas que eu estou listando, fui mudando de ideia e eu não quero mais mudar por enquanto. Agora, hoje, opinião de hoje. A última coisa, não é uma cirurgia, mas é um procedimento estético, que é preenchimento labial. Mais uma coisa de ir na onda das blogueiras. Ai, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que influencia a gente. A gente não precisa deixar de acompanhar as pessoas, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar, o juízo, para saber diferenciar o que a gente quer e o que a gente não quer de verdade. Eu vi que todas começaram a fazer. E, gente, pode reparar. Quem acompanha a blogueira pode reparar. Às vezes a menina não é tão conhecida, tem um canal pequeno, não tem tanta gente acompanhando. Começa a crescer um pouco, ela começa a fazer tudo isso. Ela coloca silicone, faz bichectomia, coloca mega hair. Vocês sabiam? Toda blogueira praticamente tem mega hair. Eu não tenho e não tenho vontade de pôr. Mas a grande maioria tem mega hair, que eles cabelam na bunda. Todas, quase todas tem. Vocês podem reparar. A grande maioria faz lipo. A grande maioria faz lipo, abdomoplastia. Coloca silicone, faz preenchimento labial, faz coisa na sobrancelha. Faz tudo. Rinoplastia, tudo. Tudo, tudo, tudo que dá. Tem aquela harmonização facial que agora eles aumentam ou diminuem o maxilar e coloca Botox aqui, coloca ali. Botox é uma coisa que eu acho legal, porque não é que você corrige, né? Você previne. Então você colocaria Botox tipo aqui, pra prevenir ruga, assim, ó. Pra prevenir que isso aqui vire ruga um dia. Aqui também, assim. Aqui. Isso tudo bem, eu não vejo tanta coisa negativa, porque o Botox ele sai, né? Essa toxina sai. Mas o preenchimento labial, que é ácido hialurônico, né? Eu acho. Isso eu vi as meninas fazendo, e aí todas começaram a ter bocão. Depois da Kylie Jenner. Uns bocão, assim, que perde a linha até, sabe? Essa linha aqui da boca. Começaram a ter uns bocão, e eu falei, meu, meu, preciso de uma boca dessa, meu. Pensei. Preciso pôr. Preciso pôr. Aí eu comecei a ver como que é pôr. Elas, às vezes, fazem vlog mostrando, elas colocando. Aí eu comecei a ver, enfiando aquela agulha, enfiando, enfiando, enfiando. Enfiando aquela agulha, eu falei, meu, o meu templo. Meu corpo é o meu templo. Você acha que eu vou deixar alguém ficar enfiando uma agulha na minha boca só por aparência? Mas nunca. Mas não, não. Aí eu já mudei de ideia. Já não quis mais. Tem aquele também, que é um rolinho com agulha, que é pra incentivar não sei o quê, do colágeno, de não sei o quê. Porque é um rolinho com várias agulhinhas e aí vai passando no rosto inteiro. Ah, Kim Kardashian já fez isso. E várias blogueiras também. E fura superficialmente o rosto inteiro e fica com bolinhas de sangue assim, pra depois passar um produto, colágeno, passar as coisas de hidratação lá e depois cicatriza. E eu falo, mano, mano, eu não sei, eu não quero julgar ninguém, mas uma pessoa que se ama muito, eu não sei se ela teria coragem de fazer isso, pura estética, sabe? Ah, beleza, às vezes é pra saúde, às vezes é pra prevenir, às vezes é pra isso, é pra aquilo, mas tem muita coisa que é por pura estética e que a pessoa se machuca, meio que viola o próprio corpo, sabe? Machuca o corpo, corta, costura, enfia a coisa, tira a coisa, preenche. E isso pra mim parece um, não sei explicar, parece uma agressão, sabe? Uma agressão que eu não faria em ninguém e que muito menos eu faria em mim. Então foram, não quero julgar quem faz, gente, é que nem eu falei. Quando você tem uma vontade real, vê que aquilo vai te deixar muito mais feliz, que você realmente tem uma vontade de fazer aquilo desde sempre e que essa vontade não é influenciada por ninguém e tal, não é por moda nem nada, aí tudo bem, cada um tem que fazer o que quer, mas é isso que eu tenho que, é isso que eu quero passar pra vocês, a gente se questionar, sabe? É o real motivo da gente querer as coisas, foi me questionando, questionando essas vontades que eu tinha, que eu fui descobrindo que não eram vontades minhas e aí elas desapareceram e eu já estou muito mais feliz. Bom, gente, o vídeo ficou longo, mas consegui passar pra vocês o que eu queria, espero muito que vocês tenham gostado, comentem aqui qual cirurgia você quer fazer, por quê ou qual você já quis fazer um dia e por quê também. Curta o vídeo se você gostou, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram, um beijo e até o próximo vídeo.